E, e, ui! E, ui! Tudo esse trecho que a gente está percorrendo, todas as cidades, Penevides, Marituba e Ananideuá, tem remendos. Ainda não fizeram um asfalto completo. Pedaço por pedaço, pedaço por pedaço, é muito remendo. E nesse remendo tem cada buraco que se atentar, quem não conhece, acaba perdendo aí o para-choque. E, ui! 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 E, uii! E, ui! E, ui! E, ui! Dificil! Shopping Castanheira Sempre Se modificando Pórtico Castanheira Shopping Center Gado Garoto XRE Vamos por aqui Melhor Dá pra puxar 90 aqui no túnel Do entroncamento Coisa boa é correr de moto Liberdade O único problema é que Uma escoradinha de um carro é problema Chegamos aqui no virante Barroso Só pode correr É permitido correr 50 km por hora Rodovia controlada aí Por radar Se esta câmera estiver funcionando ainda Se tiver carga nessa bateria Estamos entrando aqui Na capital Belém Pela Avenida Almirante Barroso Bairro de São Brás Vamos lá O motor está mexendo no telefone Dá pra ver aqui no retrovisor Tem certeza Agora Vamos lá H BunuRP Rá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.